Bom dia, Negudi. Quem eu sou? Você é a Nicole. Eu, Nicole. Eu, Nicole. Cada dia que passa eu tenho que acertar um... Eu só lembro porque eu tô junto. Não, quer saber? É que ontem, ontem eu fiquei na... Fiquei muito na... Porque apareceu as duas e sem os namorados. Aí agora eu sei a diferença de cada um. Não, e detalhe, a gente tá sem o colar, né? Com a identificação, tem o N, o R, o M e o N. É verdade. É verdade. Eu nunca reparei esse colar. Agora que eu vou perceber que vocês viram o colar. Gente, bom dia. Dormimos, graças a Deus. Acabamos, velho. Porque ontem teve a resenha, então, tipo, ela acabou na doce da noite. Aí teve um rolê na piscina, era meia-noite, eu já tava capotado no hotel. E a gente dormiu até dez e meia da manhã. E é isso. Agora acordamos, estamos aqui, perdemos o café de novo e perdemos trancoso. Ah, mas gente, valeu a pena. Valeu a pena. Vai ficar uma descansadinha, ó. E aí, agora a gente já vê, se arrumou rapidinho e ganhou almoçar, porque eu tô varada. Ai, que delícia. O Gru sempre alimentando muito bem, né? Os seus passageiros. Com certeza. Eu tenho só a carinha de princesa. Mas eu vou comer tudo? Tudinho. Nossa, e feijão ainda. Mano, hoje eu tô com fome. Eu desci na pressão e eu tava sem comer. Foi eu hoje? Tu não tomou café, né? Eu saí da recepção com vontade de vomitar, né? Fico correndo pro quarto. Gortei. O que é uma cara de vomitar? Hã? O que é uma cara de vomitar? É uma cara de vomitar. A cara de vomitar. Pós-almoço, agora bora de praia. Gente, graças a Deus, o dia hoje é bem mais tranquilo. Eu tô com a Macy. Com a Macy. Vai tomando. Vai tomar. Tira. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. O que que é a Naná, né? Tomando uma Naná? Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Olha a referência ali, ó. Olha a referência ali. No lixo, né? No lixo, né? Aí, Mari. Dói, né? E agarra a cabeça. Eu tô tudo bem. Agora eu vou fazer o meu tererê. Vim pra praia. Dá um oi aqui pro vídeo. Você falou que sou youtuber. Tá aparecendo no canal agora. Eu vou fazer o tererê. Ela me encontrou ontem. Antes de ontem. Se encontrou na praia. Aí ela falou que ia pra sua vez fazer o tererê. Me encontrou de novo. Agora eu vou fazer o tererê. Minha filha é apaixonada por ela, tá? Tô muito feliz. Eu vou mostrar depois como ele ficou. Que drama, Mariana. Agora eu tô sofrendo aqui. Olha. Tá sofrendo aí, Riquinha. Tá sofrendo, gente. Socorro. Pode chorar, Rita. Ô, você vai ver pra tirar. Pra tirar é uma delícia, Mari. Gente, festinha do funk. Na verdade, né? O traje é funk. Aí, tipo, o Cassiano... Cagou pro rolê? Cassiano, não. Alan. Ah, cagou sim. Até o quê? É pagode, pô? Aí a Emanuele achou que ela vai pra uma balada, entendeu? Tipo assim, vai ter o quê? Só eletrônica. Então, você tá igual o Alan, só que com uma Juliette na cabeça. Não. Juliette, short jeans, correntona, entendeu? Ah, e outra coisa. O Flamengo tá ganhando. É. Aí, ó. Tô chamando já pro show. Tô chamando. E o Cassiano tá o quê? Vendo o jogo. Deixou um Atlético na roda. Não, hein? Em 81, Atlético. Em julho, o de 2023. Ó, gol, gol, gol. Ai, gente, o João tá esperando a gente. E a gente o quê? Vendo o jogo. Né, Marquinho? É, né, cara? É verdade. É difícil, mas é verdade. Ó, eu sou a única que dou contra a gente de funk. Mas não é funk hoje. É, sim. Solta o beat estilo funk. Vocês não viram o roteiro, né? Eu nunca vi. Você não viu o roteiro. E eu fui de azul, que azul, que bom, menina. O jogo não acabou. O jogo não acabou. É, acabou. Eu tô franqueira. Amiga, você tá uma coisa assim, vai de eletrônica, sabe? Ô, Fael, era festa funk hoje, cara. Não é decisão de calça, né? Ah, falou você que tá como se fosse pro pagode, né? Era funk hoje. É. Hoje é festa funk. Eu acho melhor você entrar e trocar de roupa. É mesmo? É real. Ah, você já tá com uma carinha, né? Que se ciclo na sobrancelha. Ah, eu tô assim, na festa funk mesmo. Ah, tá tudo bem. É, eu gosto, né? É. Tá tudo bem. Bora, hoje é teto. Eu não sei quem colocaram o teto na festa do funk. Mas tudo bem. A culpa é do João. Com certeza foi ele que indicou esse negócio, né, João? É, então. Não tem muito o que fazer, né? Deixa eu te contar uma coisa. Teto não é funk. Não, mas é meu gosto. É seu gosto? Ah, o que tem a ver? Seu gosto, teto, funk, funk, teto, não tem nada a ver. Mano, é estilo funk. Não é que a atração tem que ser de funk. É estilo funk. Ah, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O jogo, estilo... Não, não tem nada a ver. Tá certo. A gente tem que ser diferencial. Não é hip-hop, não é hip-hop. E hoje vai tocar o quê? Teto. O que vai tocar o quê? Hip-hop. Tô com uma cara de pai de família, né? Mas tudo bem. Viu? Deixa o negócio. Olha, você tá com um cara que já deu a hora... E você tá com um cara que já deu a hora de dormir e não tá com idade pra ficar com um namoradinho por aí, não. Pode ir pro seu quarto. Ficante sério. Você... Ah, é o quê? Ficante sério. Você tá sendo usado. Você está sendo usado. Você é uma marionete. Oi, me desculpa. Reclamação, ontem você tava gravando o seu vídeo com o seu canal pra você ganhar dinheiro com ele. Aí você pega e me dá o microfone. Eu gravo o vídeo inteiro, entendeu? Não trabalha. Fica lá sentado, ouvindo música, bebendo. Aí eu fiz o vídeo inteiro, entendeu? Eu gravei também várias entrevistas. Eu ganhei o mural. Bom, desculpa. Pode ir pro rolê. Me perdoe por tudo que eu falei. Obrigado. Vou gravar o seu. Não, melhor não. Eu tenho outra reclamação pra fazer. Hoje é... Por que você tá dançando sozinha aí? Deixa a boca. Ai, fala dela. Ela não tá de funkeira também. Hoje não é. Hoje ela que é burra. Quê? É trap. Hoje é trap. Amanhã é DJ Arana. Amiga, mas tá lá. Tem uma programação, entendeu? Hoje é teto. Tem uma passada pra você, cara. Gente, olha que conta. Então a Meiji tá de palhaçada. Porque hoje é teto. Hoje é trap. E amanhã é DJ Arana. Então faz sentido o quê? Amanhã você é a festa. Ah, e amanhã eu vou tá, tipo assim, de cuturno, sabe? Não, mas só uma pergunta. Isso aqui é funk? Aí vai dar todo mundo de funk. Isso aqui é praia. Parece que você veio de bananas de pijama, velho, essa roupa. É praia. Eu tenho que ir pra você. Isso aqui é funk? Aonde que isso é funk, velho? Tô numa festa fantasia. Você tá de quê? De palhaça? Deve ser, né, minha querida? Ó, amiga, você não tá nada funk do Bantaninho. Eu vou jogar. Caraca. Olha o chefe dela. Zero funk. Você acha que é o quê? O filme da Barbie? Não, não, você só me julga. Você tá indo pra onde? Pro filme da Barbie? Me ajuda aqui, pô. Você veio de Barbie hoje. Eu não me ajudo, velho. Eu não. Não, eu tenho que opinar. Alguém me ajuda. É funk. Tá, mas qual que é a programação? Você que é da Leite, você tem que saber, pô. A programação tá escrito lá. Solta o beat embaixo, estilo funk. Cá, estou eu. Aí os caras me disseram de que brilha e cuturno, pô. Então, mas você vê no que praia, velho. Isso aí é onde você é funk. Nossa! Até o monitor, mano. Não, ela me zoou o dia inteiro. Eu só te perguntei quem eu sou. Você sabe que a Maria é Nicole. Você é a Maria. Vai pra festa. Tá aí. Você é a Nicole. É. Tá ali, ó. O N. E agora? E você? Agora era apenas a Maria. Chegamos! Uau! Uau! Tá aqui o vlog! É a Nicole! Gente, ela sabe quem sou eu. Pera aí, vai. Você falou que me conhece. Eu quero que você prove agora. Essa é a Nicole! Não, não. Eu quero, eu quero fatos. Ela fez ginoblastia. Postou vídeo postando biquíni. Verdade, verdade. O que mais? Quero mais. O que mais? O que mais? Juliette comigo. Ok, olha lá. O que mais? Quero mais. Tem olho azul. Gente, bom dia. Simplesmente acordamos quase uma hora da tarde. A gente tinha que estar pronto. Uma e meia. E almoçado, tá? Nunca me arrumei tão rápido na minha vida. Almocei tão rápido na minha vida. E agora, todo mundo atrasou e cá estou eu. Botei pro quarto. Arrumei rápido de graça. Gente, chegamos da festa da Cor. E olha isso aqui. A gente, tipo, deu uma lavada no chuveiro mesmo. A minha calça até que não ficou tão suja. Mas tá vendo, ó. Tá meio rosa. Que o flash tá tirando. Juro, tá tudo manchado. Olha isso aqui. Gente, aí eu e a Emanuele, a gente tá, tipo assim, sete dias vivendo literalmente na bagunça. Aí arrumamos, temos uma organizada nas coisas. Tô ficando louca já, tipo, na bagunça. Aqui tá óculos, xuxinha, boné, bucket. Aqui tá todos os acessórios, colar, anel. Aqui o nosso LED que a gente comprou. Inclusive, eu mostrei ele em algum vídeo pra vocês. Pra gravar aqui. Porque a luz do hotel, gente, é muito ruim. Juro, tipo, é horrorosa. Só pra vocês entenderem a organização. Os looks que a gente já usou, a gente deixou aqui. Principalmente de festa. Tem uns do dia a dia também, alguns biquínis já, que a gente já usou. Inclusive, eu postei uma foto com esse biquíni. Vamos lá ver, ficou perfeito. Ó, daí aqui tá chapinha, secador, fel de passar roupa. Ainda tem a escova aqui. Não precisa pra uma das meninas, precisa se pegar. Roupa suja. E os looks. Esse lá daqui é da Emanuele. Esse aqui é o meu. Esse aqui são os que a gente não usou ainda. Porque ainda tem festa, praia, ecopark, essas coisas. E biquíni, que também a gente ainda não usou. É isso, gente. Bora pra fazer mais uma festa. Vamos lá. E hoje é festa do branco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal